Salve galera! Mais um tutorial do Notion 6, esse é o terceiro. E eu vou estar ensinando como colocar a dinâmica musical, a intensidade da música. Vamos lá, vou criar uma nova partitura aqui. Vou inserir uma sessão de violinos, já é suficiente. E eu gosto sempre de trabalhar nessa visão aqui, contínua, mais fácil da gente visualizar toda a partitura em uma linha do tempo, muito mais prático. Não vou mexer em nada de acidente, eu não falei ainda sobre acidentes musicais. Deixar aqui na tonalidade de La menor. Vou fazer um arranjo aqui em semi-colcheia. Eu até fiz esse mesmo arranjo no tutorial do Sibelius. Aqui dá um copia e cola, mais fácil. Vocês viram que ele copia tudo, né? Ele copia até o BPM, não é necessário isso, né? Não tem problema, a gente apaga. Bom, já é suficiente, vamos lá. A nossa dinâmica, ela fica aqui embaixo no... É, todas as ferramentas estão embaixo, né? Ela fica aqui, ó, nesse Fzinho aqui, que é o ícone do forte. E tá tudo aqui, ó. Pianíssimo, piano, médio-forte, mezzo-forte, né? A gente pode clicar ou, como sempre, o atalho. O atalho óbvio, né, do piano, seria o P. Se eu quiser um pianíssimo, eu aperto duas vezes. Se eu quiser um pianíssíssimo, eu aperto três e por aí vai. Se eu apertar quatro, ó, ele já vai mezzo-piano. Vocês estão vendo aí, né? Bom, eu vou colocar aqui piano. Eu clico nas notas que eu quero. No caso, a primeira nota é em piano. Eu vou dar um intervalo aqui de um compasso. E vou alterar pra... Fortíssimo. Vou pôr dois Fs aqui. Aperto duas vezes a letra F. E novamente, vou pôr um piano aqui no outro compasso. Mais um fortíssimo. E vou encerrar aqui com uma semibreve. Colocar um piano. Pronto. Agora, a gente tem que fazer o quê? Essa transição das notas. Que é aqui. O crescendo e o diminuendo. Tá lá o nosso atalho. São as teclas óbvias do teclado, né? Eu gostei muito. O Notion, eles... Eles pensaram muito bem nos atalhos. Então, fica muito fácil da gente lembrar. Aquela teclinha de aumentar e diminuir no teclado do lado da letra M. Aquelas duas teclinhas. É onde a gente vai estar trabalhando com essas duas ferramentas aí. O crescendo e o diminuendo. Vamos lá. Eu clico primeiro no... Crescendo. Eu vou clicar na primeira nota, onde tá a piano. E ele já vai... Eu vou com o mouse aqui até a próxima. Até esse fortíssimo. Pronto. Ele já escreveu. Agora eu clico na outra tecla. Isso aqui eu achei bem mais ágil, bem mais prático do que no Sibelius. E tá feito aí. E agora a gente vai ver na prática. Vamos escutar aí. E aí É isso daí. E eu espero que vocês assistam ao próximo vídeo, que logo mais eu tô postando aí. Valeu? Obrigado, galera. Falou.